Derema Mixagem e produção Dere Gustavo Mix Aqui, seu som toca com mais qualidade Segunda-feira eu vou no bar, terça-feira eu vou também Bebe, 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 bebe Quarto é pra comemorar, quizá não tem pra ninguém Bebe, 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 bebe Segunda-feira eu vou no bar, terça-feira eu vou também Bebe, 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 bebe Quarto é pra comemorar, quizá não tem pra ninguém Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe É, Dere Gustavo Mix Está na área Chapado de mulher, curtindo a migué Eu sou o cara, pode levar a pé A semana inteira eu caio na joelha Eu abro e fecho o cabaré Segunda-feira eu vou no bar, terça-feira eu vou também Bebe, 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 bebe Quarto é pra comemorar, quizá não tem pra ninguém Bebe, 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 bebe The scars of your love remind you of us They keep me thinking that we almost had it all The scars of your love, they leave me breathless I can't help feeling We could've had you NERCASPOROUS 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 You have a heart NERCASPOROUS 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 BADJGUSTAVOMIX BADJGUSTAVOMIX A terça-feira eu vou também Bebe, 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 bebe Quarto é pra comemorar, quizá não tem pra ninguém Vem, 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 vem Sexta-feira vem, fim de semana vem Na balada eu sou parceiro, levo meu arém Só que você pensou que eu ia ficar sem ninguém Chavado de mulher, contigo a ninguém Eu sou o cara, pode levar fé A semana inteira eu caio na doleira Eu abro e fecho o cabarei Segunda-feira eu vou pro bar, sexta-feira eu vou também Vem, 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 vem Quarto é pra comemorar, a vida não vem pra ninguém Vem, 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 vem We could've had it all 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 www.djgustavomix.blogspot.com www.djgustavomix.com